Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos falar sobre o lançamento do PC Linux OS Brasil 2024. Vocês se lembram que eu postei um vídeo que o PC Linux OS Brasil ia ter versões agora em 2024. E eu estou lançando hoje, junto com esse vídeo, estou lançando três versões LXDE, LXQT e TDE. TDE, o Trinity Desktop Environment. Certo? Como eu tinha prometido que nós teríamos versões novas do PC Linux OS Brasil, teríamos a volta da comunidade, a comunidade agora vai voltar, um pouquinho mais, e nós também vamos ter a comunidade de volta, certo? Para melhor atender vocês todos que gostam do PC Linux OS Brasil. Tá beleza? Então agora, bora lá, vamos fazer a instalação para vocês verem o que é que mudou com o PC Linux OS Brasil. Antes da gente começar, né gente? Já apertem o dedão no like, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, né? Que vocês ajudam muito o canal a crescer e nós estamos precisando, estamos chegando perto de monetizar o canal. Então, façam uma forcinha aí, nos ajudem, que é a única forma que a gente tem para conseguir isso, né? O canal só pode crescer com vocês. Afinal, nós não temos patrocinador, não temos nada dessas coisas aí por trás, né? Só vocês é que podem nos ajudar. Beleza? Bora lá então ver a instalação do PC Linux OS Brasil 2024. Certo? Vocês estão vendo aqui, essa imagem aqui. Eu vou utilizar ele aqui, não é? Dentro do VirtualBox. Para vocês observarem como é que ele está nessa nova versão. Bora lá. Ó. Tema gráfico novo. Tema de abertura novo também, tema do Plymouth, novo. Não é? E lá está ele, ó. Tela de abertura, tela de abertura continua a mesma. Mensagem de boas-vindas continua a mesma. Agora aqui nós vamos dar um jeito aqui nessa tela. Vou deixar ela maior. Agora sim. Certo, gente? Tema gráfico novo. Não é? O botão dele também está novo. Mas tem mais coisa. As coisas legais. Nós vamos agora instalá-lo. Está aí. Instalar. Utilizar as partições existentes, né? Nesse caso, porque aí já é uma máquina virtual que eu já estava usando antes. Vamos deixar uma partição para a raiz e vamos deixar outra partição para a ROM. Partição para formatar. Só a partição raiz. E agora ele está começando a instalar. Tem umas surpresas bem legais agora. Nós já vamos ver. Certo? Já está quase terminando. Está terminando. Aqui eu vou colocar tempo antes de começar a imagem padrão. Quatro segundos. Próximo. Padrão. Ó. A versão 2024. 2. Vem com o kernel 510-209. Esse kernel. Ele é um kernel que abarca muito hardware antigo. Que a gente tem bastante aqui no Brasil. Não é? E um hardware novo mais comum. Hardware de 2018, 2019. Então, bora lá. Está terminando de instalar. Instalando o gerenciador de boot. Terminar. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos desligar essa máquina virtual. E vamos usar a instalação que nós fizemos nessa máquina virtual. Máquina virtual. Agora, a gente vem aqui. Armazenamento. Vamos tirar essa ISO, né? Remover. Ok. Bora. Bora lá. Vamos lá. Fazer ela funcionar. Put com o tema gráfico novo. E está aqui, ó. Kernel 510-209. Bora lá. Depois de instalado, ele buta muito mais rápido. Agora, gente, agora é que vem uma das melhorias, das melhorias mais legais. O PC Linux Brasil, PC Linux OS Brasil 2024, já vem com o idioma inglês, é básico, né? Ele sempre vai vir com o idioma inglês, mas já vem com os locales, os idiomas, para português do Brasil, click Land, que nós conhecerem. E espanhol, e quixua e guarani. Certo? Especial aqui para todos nós da América Latina, da América do Sul e para todos os nosso amigos de fala espanhola, não precisa mais fazer ad locale. Não precisa mais rodar o ad locale depois de instalar. Quando você instala, você já escolhe qual é o idioma que você vai querer. Guarani, inglês, português de Portugal, português do Brasil, quixua ou espanhol. Certo? Mais uma ajuda para melhorar a utilização do PC Linux OS Brasil aqui pelos nossos amigos da América Latina. Eu vou colocar português do Brasil porque nós vamos estar fazendo essa demonstração. Perfeito? Bora lá, então. Aqui a licença. Vamos colocar que a gente aceita a licença de uso. O fuso horário. Eu estou no fuso horário de São Paulo. A data e a hora. Relógio do hardware. Depois pode-se ativar a sincronização com o NTP. Eu não vou fazer isso agora porque estamos fazendo uma demonstração. Isso aí demora um pouquinho. Aqui qual é o país. No nosso caso é o Brasil. O layout do teclado vai ser o ABNT2. A senha de RUT. Vamos botar RUT e RUT. O nome real aqui nós vamos botar que é o teste. Teste e a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele não pegou ainda. Mas se eu chegar e fizer um restart. Você quer reiniciar o seu computador? Eu vou colocar o restart só para vocês verem. Já em português do Brasil. Bem-vindo. Teste e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Vamos acertar aqui a resolução dele. E aí. Então, pessoal, vai estar instalado com o idioma que for escolhido durante a instalação, não é? Dentre os idiomas disponíveis agora. Certo? Qual é que é a outra diferença que nós temos aqui? Qual é mais um diferencial nosso? É a instalação dos drivers da NVIDIA. Certo? Agora, vai ser possível instalar os drivers da NVIDIA a partir daqui da área de trabalho inicial. Ok? Que eu deixei o link para fazer a instalação. Como nós estamos aqui num virtual box, nós não temos placas de vídeo NVIDIA. Mas aqui já auxilia. Por que é isso? Por que a gente não vem mais com o driver proprietário da NVIDIA? Porque entraram três drivers diferentes, não é? E esses três drivers diferentes, há necessidade de você modificar a estrutura do Sinaptic, dos repositórios do Sinaptic. Então, com esse programinha, não é? O Install NVIDIA Drivers, automatiza esse processo. Ok, pessoal? Nós temos como visualizador de vídeo o QM Play, braseiro para queimar CD. Temos também a última versão do instalador do LibreOffice, 24.2. Como internet, o Pelimun, a versão mais recente, que é a 32. E é uma ISO bem enxuta. Enxuta para se economizar espaço, mas rica de drivers. Certo, pessoal? Ajudem o nosso canal aqui. Está correndo o nosso Pix aqui embaixo. Ajudem o canal que vocês também ajudam ao desenvolvimento do PC Linux OS Brasil. E eu peço mesmo que ajudem para que a gente tenha novamente o nosso site da comunidade. O site do fórum que nós estamos. Agora vai ser o meu próximo objetivo. Está legal, pessoal? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Como eu sempre digo, deem o like, compartilhem, se inscrevam, que vocês ajudem muito o canal a crescer. Eu vou deixar os links de download dessas novas versões de 2024 do PC Linux OS Brasil no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário. Certo? Para vocês baixarem. Belezinha? Vamos lá dar um abração para todos os nossos amigos. E até o próximo vídeo. Beleza? E aí E aí